Personagens do Novo Testamento, falemos agora do Eunuco, Eutíope, Eunuco, que era superintendente de Candace, rainha dos Eutíopes, a qual o Senhor mandou que Felipe saísse, disse a Maria, e descesse para a banda do sul, caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está a deserto, e levantando-se foi, e olha só esse homem, eis que um homem etíope, Eunuco, mordomo, morde Candace, rainha dos Eutíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para adoração, que ótimo esse homem ter ido a Jerusalém para adorar, e ele não só foi adorar, ele era um homem interessado no profeta Isaías, olha, e regressava a sentar no carro, lia o profeta Isaías, e disse o Espírito a Felipe, chega-te e ajunta esse carro, e correndo Felipe ouviu que lia o profeta Isaías, e disse, entendes tu o que lês, e olha a humildade dele, como poderei entender se alguém me não ensinar, e rogou a Felipe que subisse com ele e se assentasse, e Felipe vai lhe explicar a escritura do profeta Isaías, a parte que ele leu, que era levado como ovelha para o matador, ele pergunta, de quem fala o profeta, de si ou de outro, e Felipe começando na escritura, lhe expôs a Cristo, mas olha a crença desse homem, e indo eles a caminho, verso 36, de atos 8, indo eles a caminho, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco, o próprio eunuco teve o desejo de ser batizado, eis aqui água, que impede que eu seja batizado, e diz Felipe, é listo se cresse todo o coração, respondendo ele diz, creio que Jesus Cristo é o filho de Deus, e mandaram parar o carro, desceu, ele foi batizado, e depois disso, o eunuco foi jubiloso e continuou o seu caminho, ele voltou para a Etiópia, jubiloso, batizado, crendo em Jesus, e diz a história que um grande avivamento veio na Etiópia, e até hoje a Etiópia é um país cristão, que Deus te abençoe, acione o nosso canal, o canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini, subscreva esse canal, amém.